Saudações, nação rubro-negra. Se liga que tá começando mais um vídeo do canal Redação Ninho do Urubu, o lugar onde você fica por dentro de tudo do nosso mengão. Hoje, temos notícias bombásticas sobre novos reforços e aquelas movimentações quentes no mercado da bola que deixam qualquer torcedor doido. Mas antes de entrar nessas bombas, se você é novo por aqui, não marca a bobeira. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nada e já deixa aquele like maroto pra fortalecer nossa nação rubro-negra. Bora lá conferir as novidades do Mengão de hoje. Flamengo disputa Thiago Alcântara com gigantes europeus. O Mengão está preparando uma jogada ousada no mercado de transferências. Enquanto a bola rola nos gramados, nos bastidores o Flamengo está travando uma verdadeira batalha para trazer o craque Thiago Alcântara para o Rio de Janeiro. Mas calma aí, não vai ser fácil. O rubro-negro enfrenta uma concorrência pesada, com o Barcelona e o Grupo City dando um drible na negociação. O time da Gávea não está brincando em serviço. Já começaram as conversas e até apresentaram um projeto de tirar o fôlego para o meio-campista Thiago Alcântara. Com o contrato chegando ao fim no Liverpool, o jogador já se despediu da terra dos Beatles e agora está de olho nas ofertas para definir seu futuro. As fontes não mentem. Segundo os repórteres Jorge Picon e Jun Lavin, do portal Relevo, o Mengão já está na briga e não está sozinho nessa. O Girona, da Espanha, também está na corrida pelo jogador, de olho na próxima Champions League. Mas calma lá, o Grupo City pode dar uma ajudinha, já que o time é do mesmo grupo do Girona. Mas e o Barcelona? Pois é, o time catalão não quer ficar de fora dessa dança. Com a chegada do técnico Ansi Flick, a equipe está de olho em Thiago Alcântara para compor sua comissão técnica. O jornal Ice, da Espanha, trouxe essa novidade, e parece que o dirigente português Deco está de olho em alguém que possa facilitar a comunicação entre Flick e os jogadores. E a história não para por aí. O perfil de Thiago encaixa como uma luva nesse novo ciclo do Barcelona. E tem até família entrando no jogo. Uma foto postada pela esposa do jogador mostrou o filho do casal com o manto rubro-negro, agitando as redes sociais. Será que é um sinal? Enquanto isso, Thiago curte suas merecidas férias em uma praia na Espanha, mas com um olho nas propostas que podem mudar seu destino no futebol. E olha só a curiosidade, um dos filhos do craque está vestindo a camisa do Mengão de 2019. Parece que o coração rubro-negro já está na família Alcântara. E Thiago já deixou claro, ele é Mengão de coração. Nação, notícia de última hora no pedaço. Fica aqui no vídeo e mostra seu amor pelo Flamengo deixando seu like e comentário. Fabrício Bruno surpreende ao rejeitar proposta do West Ham. Em uma reviravolta surpreendente, Fabrício Bruno, urxerifão da Gávea, decidiu permanecer no Flamengo após recusar uma oferta do futebol inglês. O zagueiro, que estava prestes a embarcar rumo ao West Ham, optou por ficar no ninho do Urubu, deixando a negociação naufragar. A notícia pegou de surpresa não só a diretoria do Flamengo, mas também os torcedores que já davam como certa a saída do defensor. Recentemente, Gabigol havia brincado sobre a permanência de Fabrício, e suas declarações acabaram gerando polêmica dentro do clube, como destacou o renomado jornalista Vênica Casagrande. Entretanto, segundo a jornalista Raiza Simplício, a recusa de Fabrício Bruno se deu por questões profissionais. O staff do jogador revelou que outras equipes europeias também manifestaram interesse, mas a proposta dos ingleses não foi bem recebida pelo atleta. O tempo de contrato oferecido, seis meses a menos do que ele possui atualmente no Flamengo, foi um dos pontos que pesaram na decisão. Além disso, o salário proposto estava próximo do que ele recebe no clube carioca, o que gerou reflexão sobre a vantagem financeira da mudança. Apesar da contraproposta feita pelo staff de Fabrício, o West Ham não deu uma resposta positiva, o que deixou as portas abertas para outras oportunidades. Com a janela de transferências ainda por abrir, o zagueiro tem tempo para buscar outras opções na Europa. A decisão de recusar o West Ham foi estratégica por parte do jogador, que considerou não apenas os aspectos financeiros, mas também os desafios de adaptação para sua família. O Flamengo, por sua vez, vê com bons olhos a permanência do xerifão, reconhecendo sua importância tanto dentro quanto fora de campo. E aí, na ação rubro-negra, chegou a hora de você entrar em campo. Deixe sua opinião nos comentários e aquele like caprichado. Agora, uma bomba direto do mercado da bola pra você. Flamengo de olho em Lucas Paquetá, retorno do Escria pode estar a caminho. O Flamengo está de olho em um possível retorno de Lucas Paquetá, meia que brilhou nas categorias de base do clube. Com uma polêmica em andamento na Premier League, o rubro-negro avalia a situação do jogador e já começa a planejar um possível investimento para trazer de volta o talentoso atleta. Embora ainda não haja nada confirmado, a possibilidade de contar novamente com Paquetá anima a torcida e a diretoria do Flamengo. Segundo informações internas, a diretoria do Flamengo está atenta à situação de Paquetá na Inglaterra. Envolvido em uma polêmica por supostamente forçar cartões amarelos em partidas contra Leicester, Aston Villa, Leeds United e Burnemont, o meia enfrenta acusações sérias da Federação inglesa. A decisão final sobre a punição será conhecida em breve, e o Flamengo planeja agir rapidamente caso o jogador seja punido e fique disponível no mercado. Atualmente de férias no Rio de Janeiro, Paquetá aproveitou o tempo livre para acompanhar de perto seu antigo clube. Os jogadores esteve presente no Maracanã para assistir a vitória do Flamengo sobre o Milonarios, golpes pela Libertadores, onde o time carioca venceu por 3 a 0. A presença do meia no estádio alimentou ainda mais os rumores de um possível retorno, com a torcida demonstrando entusiasmo com a ideia. O West Ham, clube atual de Paquetá, avalia a possibilidade de um empréstimo, considerando o valor de mercado do jogador, estimado em 65 milhões de euros, um montante elevado para os padrões do futebol brasileiro. A situação complicada do meia na Premier League e os rumores de sua insatisfação no clube inglês tornam a negociação viável. Na atual temporada, Paquetá disputou 43 partidas, marcou 8 gols e deu 7 assistências, números que comprovam seu talento e importância em campo. Para 2024, o Flamengo está determinado a reforçar seu elenco. Sob a liderança do presidente de futebol, Landin, e do vice Marcos Braz, o clube busca nomes de peso para compor o time. A possível chegada de Paquetá seria um grande trunfo, especialmente sendo um pedido especial do técnico Tite. A torcida rubro-negra já começa a sonhar com o retorno do craque, enquanto a diretoria trabalha nos bastidores para transformar esse desejo em realidade. E você, torcedor, aprovaria a contratação de Lucas Paquetá? E assim a gente encerra mais uma edição do Redação Niu do Urubu, trazendo as últimas notícias do Mengão. Fiquem ligados que vem mais atualizações e surpresas flamenguistas por aí. Se o conteúdo bateu forte aí no coração, não segura a emoção, compartilha com a galera e acompanha a gente nas redes sociais. Se você é torcedor raiz do nosso Mengão, não perde tempo. Se inscreva no canal para não perder nenhum lance. Até a próxima, nação rubro-negra, e como sempre, vai Flamengo! Canal Redação Niu do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão.